E o governo federal decidiu reduzir as alíquotas do IPI sobre mais de 6 mil produtos importados de países que fazem parte do Mercosul. Entre os itens estão feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção. A redução será de 10%, passa a valer no dia 1º de junho e vai vigorar até 31 de dezembro de 2023. Em 2021, o governo já tinha diminuído este imposto em 10%. A medida deve aliviar a alta no custo de vida da população e no custo de produção das empresas brasileiras. O caráter de urgência dessa medida está relacionado com o aumento da pressão inflacionária proveniente de um cenário global bastante adverso. Um cenário que já vinha causando perturbações nas cadeias de suprimentos internacionais com repercussões na inflação global, em função da recuperação do pós-covid, e agora, mais recentemente, adquire contornos ainda mais preocupantes com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o governo vai deixar de arrecadar 3,7 bilhões de reais em impostos de importação. Apesar disso, os impactos positivos na economia brasileira até dezembro de 2023 devem superar os 533 bilhões de reais. Além de diminuir o nível geral de preços na economia, a redução do imposto de importação aproxima o nível tarifário brasileiro da média internacional, e em especial, dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduzindo o custo Brasil. A gente tem trabalhado aqui em pelo menos duas grandes frentes. Uma na parte de consolidação fiscal, como melhorar o gasto público, como melhorar a despesa pública, para fazer melhor o uso dos impostos que as pessoas pagam ao governo, possamos utilizar isso porque a população mais precisa. Uma segunda frente tem sido a melhoria do ambiente de negócios. Precisamos destravar o setor privado, permitir que as empresas contratem, invistam, gerem empregos, gerem renda para a população.